Hey pessoal, e sejam bem-vindos ao episódio mais feliz da minha vida, porque nós iremos sair com ela! A incrível, a mais fofa, a mais animada e por algum motivo a mais baixa de todas, eu sou a impressão minha... E-book Mioda. A melhor de todas, eu não preciso nem falar porquê. Vamos passar o tempo com ela! Eu estive ansioso por esse momento há tanto, mas tanto tempo! Ah, de mim, você parece cansado! Quer tomar um chazinho com a e-book? Eu quero! Finalmente um garoto na minha lista! Então, comida por minha conta! Como até explodir! Eu já amo ela! Eu passei um tempo no restaurante comendo sobremesas e tomando chá com a e-book. Minha voz falhou agora. Parece que a e-book e eu ficamos um pouco mais próximos. Se eu gostaria de dar um presente, eu gostaria de dar o mundo pra ela! Mas infelizmente eu não tenho isso como presente, tem isso no verde, então... Vamos só dar um Ramune, porque eu sei que ela gosta e é o que eu tenho. A lista de presente tá bem limitada hoje, mas... Você realmente vai dar isso para a e-book? Caralho, tá tão feliz! Obrigada, Hadjime! Ah, sim, isso! O quê? Eu amo essa garota! Caramba! Anda logo, me escolhe logo de uma vez! Ah, o quê? O que foi? Você nunca esteve em nenhum clube escolar? Clube escolar? Não consigo ter muita certeza por causa das nossas memórias, mas eu acho que eu nunca esteve em um. Ha-ha! Bingo! O quê? Não é óbvio! Você vai participar de um clube de música da e-book daqui pra frente! Hã? Tempinhos atrás, todos pensavam que a música tinha acabado porque o sucesso do rock estava morrendo. Mas agora, grupos musicais são super populares com os garotos tão repetidamente. Deveríamos seguir o busão da moda. Mas eu não sou tão fã de música assim. Sem problemas! Apenas fiz estar tocando um instrumento enquanto a música toca no plano de fone do chão! Isso não é algo que a super colegial compositora deveria estar falando, mas... Mesmo se eu estivesse fingindo, eu nunca segurei um instrumento musical antes. Todo mundo começa assim. Se você sentir o amor, o resto é resto. E definitivamente, eu sinto o amor, e-book. Se eu não sentir o amor, o que eu faço? Você... Fica suave aí! Tocar é muito divertido! Você será tão popular com as mulheres! Vai se ofensir que é um músico que todo mundo vai querer sair com você! Ei, e-book! Saber que eu sou músico! A propósito, a e-book acha que caras que não gostam de bandas são narcisistas! Odeia esse tipo de cara! Eu amo bandas, mais do que tudo! Isso também não é algo que a super colegial compositora deveria dizer! Ai, meu Deus! Tá legal, ó! Eu posso já deixar bem claro aqui, esse vai ser um episódio cheio de simp da e-book. Eu não ligo, porque vocês pensarem, ela só é incrível e eu preciso... Eu não consigo. Bora, bora! Escolha um instrumento que queira tocar! E a e-book adora guitarra! Nem pensa em escolher ela! Parece que eu fui envolvido em um esquema dela. Eu tenho mesmo que escolher algo, meu. Nunca toquei um instrumento antes, então... Acho que não importa qual seja. Vamos de bateria, por que não? Isso é incrível! Ótimo! Está decidido! A bateria é boa porque só fica batucando. Seguindo o ritmo e nem precisa saber nenhum tipo de nota musical. Enquanto seus braços e pernas se mexeram aleatoriamente, até um novato poderá tocar a bateria bem de boas. Cada baterista do mundo não tinha o dia a dia para falar isso. Agora que decidimos o instrumento, vamos começar a aprender como usar um alto-falante! Espera um segundo! Por que a gente precisa de um alto-falante? Ah, do que você está falando? É um item indispensável para shows ao vivo. Mas não significa que basta só segurar e soltar berros nele. Se você não dedicar sua alma, o alto-falante não vai reagir de volta. Põe a sua alma! Krit! Krit! Êêêê! Me forçaram a fazer um treinamento estranho que não fazia nenhum sentido para mim. Eu não entendia muito que a Buki, quando a conheci, e agora parece que eu nem conheço ela. Não! Você vai aproveitar muito desses próximos dias com ela. Pode ter certeza. Eu não perderia sua chance se eu fosse você com ele, estúpida e idiota. Eu te odeio. E aí fui o Ryuko. Cala a boca você também, Usami. Vamos às tarefas. Todo mundo está afim de faxina e tal. Bora trabalhar, seu bando de macho engenheirado. Eu vou deixar minha princesa ali dormindo. Vamos sair com ela de novo. Por que não? Isso é o dia mais feliz da minha vida. Não sei se deu para perceber pelo meu tom de voz, mas... É, eu estou muito feliz. Eu estou... Provavelmente eu não vou dormir essa noite, porque eu tenho muita coisa para fazer depois desse vídeo, mas eu ainda estou feliz. Olha só por quê. Porque eu estou saindo com a e-book. E por outros motivos também, mas... Imagina, você parece cansado. Quer tomar um chazinho com a e-book? Finalmente o garoto tem na minha lista. De novo, né? Legal. E o que eu posso dar para ela dessa vez? Além do meu coração e alma. Do que ela gosta? Deixa eu ver aqui na lista. Ela gosta do número 5. Eu não tenho o número 5. Ela gosta do número 9 também. Eu não tenho o número 9. 21 talvez sejam na lista. Nós temos um jeans brilhante e colorido. Perfeito para uma fã do Restart. Restart. Estamos em 2020, Tails. Olha só. Isso acabou de ser lançado. Talvez não estejamos em 2020, nem Europa 2. Isso é ruim. Eu estou tão animada. Não consigo parar de tremer. Beleza. Vamos iniciar o clube. Clube? Você não esqueceu disso. O treinamento de hoje será... Barabum. 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 Dum. Corre. Aê, caralho. Correr? Esse é o treinamento? O que isso tem a ver com música? Tem muita coisa. Eu não vou falar o palavrão que ela falou, embora não seja bem o palavrão, mas... Se quiser aprender corretamente a teoria musical, treinar. No ritmo musical é obrigatório. A música tem a sua própria linguagem para você saber. É sempre bom ouvir músicas que aderem os princípios da teoria musical. E também é fácil fazer as pessoas sentirem a batida. Mas o e-book não liga para nada disso. E aê, vamos logo! Não apenas recebi a ordem da e-book, também tive que correr cinco voltas ao redor da ilha por algum motivo. Olá! Cara, isso foi bem divertido. É. Só que não. Como é que... Você tem tanta... Energia, e-book? O que você está falando? É impossível fazer um show vivo se você for derrubado por uma besteirinha como essa. Isso é verdade. Então, você treina-se o tempo todo? Eu não faço para treinar. Correia o rabo da e-book. Pensei que ela estivesse treinando para aprender corretamente a teoria musical. Eu também gosto de jogar pega-pega, esconde-esconde, sozinha também. É muito divertido. Pera, como é que você... É e-book. Eu não vou julgar. Então, você já achou um tremo de oito folhas perto de algum rio? Oh! É tão difícil que nem eu consigo... Ah! Eu... Eu preciso falar por que ela é a melhor garota. Talvez seja porque tremos de oito folhas não existem. Não, eu tenho certeza que eu, Nagito como a Edo, já encontrei um. E também tem uma brincadeira divertida chamada. Será que eu chego lá? É muito sinistra. A e-book esquece das coisas bem rapidão, então ela tenta fazer anotações de coisas importantes. Mas esses dias que curto essa brincadeira, eu saio sem pensar em nada. E quando eu faço isso, surpresa! Não importa por quanto tempo eu saia, eu não consigo voltar mais pra cá. Eu não consigo. Ela é incrível. Eu pensei em fazer coisas divertidas toda hora e após eu tomar um punhado de atalhos e desvios... Geralmente acaba num lugar que nunca se via antes. Toda vez que eu acabei pegando um barquinho e remei até quase numa divisa de outro pai... What the fuck? Ah, mas às vezes eu gosto de passar uns dias relaxando também. Outro dia, acordei numa mansão com uma vontade insana de olhar para as estrelas. Ah não, pera, ela acordou numa manhã, não numa mansão, Jota. Então, esperei o dia inteirinho até as estrelas aparecerem. Oh. Esse é o dia mais feliz da minha vida. Impossível, não dá pra continuar ouvindo tudo que ela tá dizendo. Não, claro que dá! E também... E também... Se que o e-book começa a falar, parece que ela nunca mais vai parar. Se você se parece com essa garota, me ligue. Não tem como. Eu... Eu sou apaixonado. Após ser bombardeado constantemente por assuntos estranhos, fiquei bem exausto na hora que retornei para o meu quarto. Esse é o melhor momento do dia, Rádio, quando você é bombardeado por assuntos estranhos pela e-book e mioda. A super colegial compositora. E vamos botar todo mundo para trabalhar de novo. Porque queremos esse quarto bem limpinho, viu, Miyakuya? É, bom mesmo. Vamos passar um tempo com alguém. Com quem eu deveria falar? Ha, ha, ha. Texto verde, você é tão engraçado. Você ainda faz essa pergunta. É claro que vai ser com ela. Peco, peco, Yama. Na verdade, não. Vamos falar com a e-book. Vamos passar um tempo com ela, porque... Hoje é o meu dia feliz. Nada pode me abalar. Embora eu... Provavelmente de novo não vá dormir. Ainda assim... Ah, Jimmy, você parece cansado. Eu estou... Eu quero um chá sim, e-book, por favor. Tudo bem. Para o próximo presente da lista. Porque eu não lembro... O que mais que eu tenho aqui para dar para ela. Ela gosta do 46? Então... Vamos torcer para que a gente tenha... Ah, eu não tenho 46. Tá legal. 52. Eu tenho um supressor de flash. Fabricado pela Volcanic Knuckles. Anexar esse item no cano de uma arma. Vai suprimir as chamas e o recuo enquanto... Por que que isso é bom para a e-book? Eu não sei. Mas vamos dar para ela. Ah, você vai dar amém sem esse para-e-book. Caralho, eu estou tão feliz. Obrigada, Hajime. Fala aí, meu camarada. De que você quer brincar hoje? Acabou a história do clube. O que você está falando? Brincadeiras fazem parte dos clubes de música. Você sabe qual é a coisa mais importante sobre tocar música numa banda? Uma coisa mais importante... Um senso de união. Acertou! É isso aí. Está certo. No final, é simplesmente isso. Oh, isso foi uma referência. Aqui. Os membros da banda do palco tocando como um só. Esse é o show ao vivo. Ideal! É onde o melhor da música é feita! E para fazer isso, é particularmente importante comer um bolo com todos após a aula. Então, o treinamento de hoje é virar seus olhos para trás da cabeça. Isso é impossível. Não, isso não é impossível, Hajime. E também você tem que aprender a quebrar guitarras e saber esparramar uma tripa de porco. Três coisas básicas. Por favor, já chega. O quê? O quê? O quê? Já vai desistir antes mesmo de tentar. Eu darei uma recompensa para você, sabe? Pode. Ah, meu Deus. Se você aguentar o treinamento, eu farei o seu traje de palco. Eu nunca quis nada na minha vida. Além disso, eu nunca mais quero nada. Eu só quero esse traje feito pelo e-book. É claro que eu faço. Costurar é uma necessidade pequena quando está numa banda. Sabe, eu não esperava isso de você, mas parando para pensar, tudo que o e-book está vestindo realmente parece bem único. Posso sentir totalmente que ela pôs seu coração fazendo suas roupas para que não sejam meros produtos. Sinto como se eu finalmente começar a se entender no e-book um pouquinho melhor. O amor está no ar. Eu sinto que esse vídeo está indo muito mais rápido do que os outros. É mais porque o e-book fala muito rápido e porque eu estou super animado também. Enfim. Boa noite, Usami. Eu vou até tirar boa noite de tão feliz que eu estou. E o Kazuhishi parece estar on fire hoje. Vamos ver se ele vai estar mesmo on fire para... Uh, ele está. E ninguém parece exaustar ele, então... Vamos colocar ele para trabalhar de novo. É, limpei isso. Manda ver, Kazuhishi. Uhul. Tá legal. Para o nosso quarto dia com a melhor garota deste jogo. Mas, Deus, eu gosto da Chiaki. Ela é a melhor. Eu tenho 13 anos. Você não tem muito o que aprender, garoto. Vamos lá. Próximo entre a lista de presentes que eu tenho para dar. Eu espero ter ele. Definitivamente. Eu quero dar um presente. Eu quero dar tudo o que eu posso dar. Número 60. Vamos ver. 60 a 60. Um tic-tac. Ok. Ela parece gostar disso. Por causa do nome. É, mas um tic-tac. Uhul. Você vai dar isso para mim? Que incrível. Ai, o Bug está tão satisfeita que já posso morrer. Não fala isso, por favor, não. Agora que o Hajime e eu... Quer dizer, do que o Hajime e eu brincaremos hoje? Brincar? Sério? O que aconteceu com o treinamento? Você ainda não entendeu, né, Hajime? Eu já decidi. Hoje vamos praticar mil chacoalha... Chacoalha a cabeça... Caraca, é difícil ler chacoalha a cabeça. Chacoalha... Isso aí. Vocês leram, né? Isso seria para balançar a cabeça. A Inbook vai começar. Assim que ela disse isso, a Inbook começou a chacoalhar só... Por algum motivo eu falo o certo, mas parece que está errado. Sua cabeça para frente e para trás em uma velocidade incrível. Meu Deus do céu, o que foi? Isso é tão raro que será para vir no borrão. Não acredito que a cabeça dela não sobe no pescoço ainda. Faça também, Hajime! É divertido! Meu Deus, garota! Eu não tive ideia do motivo que você estava fazendo isso, mas decidi não pensar muito e seguir a onda da brincadeira. Até eu ficar tonto. Minha cabeça parece que vai explodir. Barabum! 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 Como eu pensei, não havia nenhum significado por trás disso, mas... Sinto como se muitas coisas estivessem me estressando e desaparecerem misteriosamente dos meus ombros. Oh, my, my! Olha só, Hajime! Você parece bem revigorado. Nem acredito que estávamos nos divertindo juntos um momentinho antes. I see, I see. Ai, e Buki já percebeu. Quando estou com o Hajime, e Buki se diverte. Acabei de lembrar que e Buki tinha saído da sua antiga banda. Aparentemente ela era um membro de uma banda, só que... Era só de garotas que estavam no auge da popularidade. Ei, e Buki. Por que você saiu da sua banda? Foi porque tinha uma tal de Sayaka, mas o ano nela... Eu também sairia se ela estivesse lá. Ah, como eu posso dizer? Diferenças criativas, diferenças na personalidade... Bem, não são grandes coisas. Estava no destino da banda, afinal. Como eu disse antes, a coisa mais importante para uma banda é o senso de união. A técnica é algo que você ganha na prática. Mas não dá para saber se a mistura de todas fica boa até você tentar uma vez. Oh, pera, ela está com a olhar sério pela primeira vez. E se não der certo? Isso é algo que não dará para evitar. É por isso que a E-Buki não se arrepende de ter saído da banda. Mas estar sozinha é um pouquinho triste. Eu também me sinto um pouquinho sozinha e triste, E-Buki. Se você quiser, a gente pode ser uma banda, só eu e você. Se eu puder preencher a solidão passando o tempo com você, mesmo que seja um pouco... Eu acho que não me incomoda participar das brincadeiras de vez em quando. Ei, eu participarei todo dia. Então, E-Buki vai continuar brincando com o Hasmi hoje. Vamos continuar balançando a cabeça. Dessa vez é uma competição. Quem perder terá que beijar a Monami. Uá! Como assim? Agora a gente está competindo pela Monami. Acabei balançando tanto na minha cabeça que eu perdi a consciência. Deve ter sido uma benção disfarçada porque ninguém ganhou e ninguém perdeu. Graças ao nocaute duplo entre nós dois. Uh! Estou salvo. Sem Monami para mim hoje. Oh! Sai fora, Sami. Eu não quero nada com você. Não, não, não. Muito obrigado. Vamos botar o pessoal para trabalhar. Oh! Eu não estou em boas condições aqui. Vamos só botar todo mundo para descansar então e... Eu vou botar todos os garotos menos a minha princesa para trabalhar agora. Porque eu não quero E-Buki quebrando a unha antes do show. Sabe? É importante. Descanse, minha princesa. Descanse o quanto quiser. Você merece todo o descanso do mundo. Até porque você balançou sua cabeça mil vezes, não é? Bom, com quem eu devo falar hoje? Hum, é realmente uma dádiva. E aí, E-Buki? Pronta para o nosso último nível de free time event? Deve ter um nome melhor para isso. Não, não tem, né? Ah, de meio. Você parece cansado. Não, eu estou ótimo, mas... Vamos lá. Finalmente para o melhor momento do dia. Eu vou te dar um presente se eu tiver ele aqui. Oh, eu tenho um suco de coco. Vamos manter a tradição e dar isso para ela. Eba! E-Buki ganhou um presente fofo do Hajime. Vamos jogar um arremessando no outro. Espera aqui. Então... Quer dizer... Então, o que vamos fazer hoje? Esqueça essa ideia de arremessar o coco na cabeça do outro. Não é tão legal assim. Não faz tão bem. Antes de falar sobre isso... Você se lembra de alguma coisa, Hajime? Alguma coisa? Pois é, véi. Sobre o seu talento e tal. Desde que você esteve saindo com a E-Buki por tanto tempo... Já deve ter se lembrado de algo esses dias. Ah, eu acho que não. Não me diga que todas as coisas que fizemos foram para me ajudar a me lembrar. Errou! A E-Buki só queria brincar com o Hajime mesmo. Mas a E-Buki me olha a deusa da música. Pensou que você poderia lembrar de algo se eu chamo lá de seus sentidos. Mas eu acho que o Hajime é durão demais para aceitar ajuda. Durão. Mesmo assim, eu... Nunca imaginei que a E-Buki estava, na verdade, pensando sobre mim esse tempo todo. Pois é, cara. Ela é a melhor garota? Ela é a garota ideal? Ela é quem... Merece o mundo? Eu sequer percebi. Eu estou envergonhado comigo mesmo. Bem, não se preocupe com isso. Você não está tão desesperado para se lembrar, não é? Diga, o Hajime que conheço é a pessoa que você é desde o começo. Como assim? É bem vergonhante você querer que eu diga isso, mas... Não importa nem um pouco se você não se lembra de nada. Porque o Hajime real já está bem aqui na minha frente. Eu sinto que você possa ser alguém que sacrificaria tudo para se descobrir. Mas você é o verdadeiro você. Não existe nenhum outro lugar. A pessoa que está parada aqui na minha frente é quem você é. A pessoa que está se mudando todo dia para ser alguém melhor é você. Creio que se descobrir significa aceitar que você é alguém que sempre quer se mudar para melhor. E mesmo quando está super preocupado, você ainda é você. Ah, está zoando. Eu vou só estar tentando dizer coisas que ela não disse aí. Afinal, esse é o evento final. Ibook, muito obrigado por ser a melhor ganha de todo mundo. Não precisa agradecer. Porque a Ibook foi capaz de lembrar de algo que ela não sentia há muito tempo atrás após brincar com o Hajime. A importância de dar o seu máximo quando está se expressando. Mas você sempre faz isso. Mas para isso ficar melhor, a coisa mais importante é fazer junto com alguém. Algum dia, quero tocar música com alguém que confie em mim tanto quanto eu confio nele. Isso sempre foi o sonho da Ibook. Vem que sonho se torna realidade quando você tem esperança. Garanto que esse é o primeiro passo para realizar as sanções. Alguém disse esperança. Talvez seja bem complicado na real. É mamão com açúcar. Tudo que você precisa fazer é acreditar. Então, não importa o que acontece, desde esse ponto em frente, nunca, 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 não se desculpe. É uma promessa. A Ibook disse isso com um rosto tão sério que eu nunca vi ela fazer para alguém antes. É bem surpreendente saber que eu estou aprendendo coisas com ela, mas... Ibook, seu discurso está enraizado no meu coração. Assim como seu rosto, seus olhos, seu cabelo, seus pincelos, seu nariz, sua boca... Você inteira está no meu coração. Eu não vou desistir. Ele definitivamente saiu dessa ilha com todos. É... Eu não teria tanta certeza. Ai, Jimmy, você está fazendo uma cara bem maneira agora. O treinamento de hoje é... Roubar os salgadinhos da cana e chutar o Lekomaru no popó. Chamam de caindo na mão dos dois demônios furiosos. Você realmente vai fazer isso? Mas é claro. Bora, siga mais bons. Eu corri freiristicamente atrás de Ibook porque eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Mas eu não sinto mais como se ela estivesse me arrastando para fazer alguma coisa. Eu sinto forte laço... Um forte laço entre a Ibook e eu. Isso é tão prazeroso de se ver. Isso daí! Não o que vai vir agora. É... Embora eu ame ela, isso ainda é doentio de receber a calcinha nas garotas. Mas mesmo assim... Que dia incrível, pessoal. Que dia incrível para se estar vivo. Eu não poderia estar mais feliz. Mas enfim... Já está de noite. Vamos dormir agora e... Finalizar esse vídeo. Lembrando... Eu estarei... Não. Eu não tenho. Desculpa, Sam. Foi mal. Eu sei. Eu te decepcionei. É normal. É o que acontece. Eu não tenho como fazer esses itens. Oi, Ibook. Enfim. Deixa eu botar tudo para construir porque eu quero finalizar esse vídeo no lugar certo. Então vamos! Trabalha, Ibook! Durma bem! É! Enfim. Agora sim. Vamos parar ela e finalizar o vídeo bem aqui. Se vocês gostaram desse vídeo... Obrigado por chegar até aqui. Lembrando mais uma vez. Eu sempre faço vídeos de membros. Logo em seguida é esses aqui. Então se você quiser ver o vídeo do Ibook. Onde ela... Eu vou fazer uns 5 cartõezinhos com ela. Vire membro. De nível super ou superior. Porque assim você recebe os vídeos exclusivos do canal. E me ajuda pra caramba. É bem baratinho. Eu seria super grato se você pudesse. E... É. Você ganha várias outras coisas também. Enfim. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no próximo. Muito em breve. Eu espero. Você não morrer de exaustão essa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.